Bem-vindo a Klagmao Tfau. Em comparação com a antiga RFIA, se apresentam na Alemanha Oriental claramente problemas constantes de aprendizagem e comportamento nas crianças e jovens. Também, enfermidades da alma, crises de relacionamento nos casais, assim como dificuldades entre relacionamento de pais e seus filhos menores e adultos, estão mais espalhadas na parte oriental do país. Não existe dúvida alguma que esta situação tem muito a ver com as três gerações de berço na parte oriental do país. O déficit de amor sofrido na fase da infância entre pais e filhos exige o seu tributo. As pesquisas nos Estados Unidos da América, que desde 1991 são feitas, chegam à mesma conclusão com crianças que no mínimo estão 10 horas por semana metidas num berço infantil. Quanto mais cedo e quanto mais tempo crianças menores forem colocadas num berço infantil, mais agressivas e desobedientes se tornam, totalmente independente dos antecedentes familiares e da chamada alta qualidade dos grupos de cuidados. Isso também é comprovado pelos professores nas escolas primárias. Isso também é comprovado pelos professores nos Estados Unidos da América e da América. Isso também é comprovado pelos professores nos Estados Unidos da América. Isso também é comprovado pelos professores nos Estados Unidos da América.